Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal Giz Acosta da Dica e no vídeo de hoje a gente serão 25 garimpos, tá? Querendo garimpar, gente, é muito fácil, é só chamar no WhatsApp que vai ficar no canto da tela, tá? Chama lá, vem fazer tua caixinha sustentável e enviamos para todo o Brasil. A data do vídeo, gente, é dia 15 do 3, tá bom? Então bora garimpar, fazer tua caixinha sustentável e ganhar desconto no frete, tá bom? Então, peça número 1, gente, tem esse vestido, esse vestido é bem bonito, gente, ó, é uma qualidade boa também. Ele vai vestir um 42, tá? Vai vestir um 42, ele é da marca Maria Valentina, que é uma marca boa de roupa, tá? Um vestidinho mais para inverno, né, apesar dele ter essa manguinha assim abertinha, ó. Ele super dá também para usar no inverno e ele tá 23 reais, tá? Peça número 1 vai vestir 42, tá, gente? Peça número 2 tem esse vestido clássico branco, ó, tubinho branco, 23 reais também, ele é destruído pela Renner, tá? Ele tem um botão que abre todo ele, ele vai vestir 44, tá, gente? Vai vestir 100 de busto, tá? Vai vestir 110 de quadril, um vestidinho longo, somente 23 reais, tá? Peça número 2. Peça número 3, gente, tem esse vestido, um vestidinho preto rodadinho, ó, bem bonito, ele tem essas flores. Vai vestir do 38 ao 40, gente, vai vestir 80 de busto, tá? Esse aqui, ele tá 18 reais, tá bom? Peça número 4 tem essa blusa nova aqui, ó, nova com etiqueta, tá, gente? Ela vai vestir do tamanho 40 ao 42, ela estica, tá? Vai vestir aí um tamanho M essa peça. Ela é nova, tá, gente? Uma peça nova por 18 reais, tá? Nova 18 reais. Peça número 5. Peça número 5 tem essa regatinha, uma regatinha bem bonitinha, também é nova, ó, com etiqueta, tá? Aquela regatinha básica pra te usar por baixo de blusa, ela tá somente 10 reais e ela vai vestir um tamanho M, tá? Vai vestir do 38, 40, 42, tá? Ela estica também. Peça número 6, gente, tem esse vestido lindíssimo, ó, um vestido longo, lindo, 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 ele tem essa manguinha balonê, tá? Esse aqui, ele vai vestir tamanho M, ele vai do 40 ao 42, perfeito estado, tá? Perfeito estado esse vestido, ele tá 30 reais, tá, gente? Ele é lindo esse vestido, bem conservadinho, 30 reais, tá? Peça número 7, temos uma saia longa, ó. Peça 7 tem essa saia longa, ela tem forrinho, tá? Ó, tamanho, peça bem longa, dá pra cortar também, gente, diminuir o tamanho dela, né? Ó, essa saia tá 18 reais, tá, gente? 18 reais e ela vai vestir um 42, 44, tá? Ela é bem larguinha, tá vendo? Dá pra diminuir a barra, tá, gente? Peça número... Peça número 8, peça número 8, gente, tem essa saia midi, eu acho ela bem bonita essa saia, tá? Ela tá tamanho M, ela vai vestir do 38 ao 40, ó. Vai vestir um 40, 42, gente, a cintura dela estica, ó, tá vendo? Ela tem elastante, ela vai do 40 ao 42, ela é bem bonita. Atrás ela tem esse detalhe ali, esse recorte, ó. Essa saia tá 18 reais, tá, gente? O tecido dela é muito bom, tá? De ótima qualidade. Peça número 9, deixa um like pra fortalecer, tá, gente? Peça número 9 tem essa blusa da Morena Rosa, tá? Da Morena Rosa. Ela tem esses detalhes, assim, nas costas, bem diferente, né? Bem bonita, linda, linda. Ontem vocês viram que não teve vídeo, gente, foi aniversário da Isadora, eu recebi visita bem na hora que eu trabalho. Então não deu pra gravar, fazer nada. Então na correria da obra, gente, não acaba nunca, o pedreiro vai ter que trabalhar no sábado pra finalizar. E eu ainda não vou conseguir finalizar com as minhas prateleiras, que eu tanto queria, porque ele tem outro trabalho, gente. Enfim, vou ter que arrumar outro pedreiro pra finalizar pra mim. Ó, que linda essa aqui, tá? Essa blusa é da Rosa Morena, gente, e ela tá 18 reais, tá? Vai vestir do 40 ao 42, tá bom? Peça número 10, peça número 10, a gente tem essa blusa, tá? Não sei se ela não tem, é da marca Ilícito. Essa aqui vai vestir um 44, 46, ó. Ela é uma blusa bata, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela vai vestir um 46, tá? Ó, ela tem o braço bem larguinho. O braço dela é bem larguinho. Ela tem esse detalhe no braço, né, na finalização. Tá vendo que ela não cabe nem no cabide, gente, que ela é grande. Essa aqui tá 18 reais, tá? Ó, ela é bem floral, é pra quem gosta de peças, assim, bem alegre, né? Bem cheguei. Não para no meu cabide, gente, a blusa. Peça número 11, tá? Peça número 11. Temos uma calça. Essa calça aqui, gente, ela vai vestir 38, tá? Ela tem um pouquinho de elastano, vai vestir 38. Coz dela é alto, tá bom? Ó, e essa calça tamanho 38, ela tá 20 reais, tá, gente? Uma calça tamanho 38. Ai! Peça número 12. Peça número 12. Temos mais uma calça. Essa calça também é pequena, gente. Vai vestir 36. Vai vestir 36, ó. Coz dela não é baixo, é um coz alto, tá? Ó, bem bonita. Também tá 20 reais. Essa calça tamanho 36, tá? Coz dela é alto, ó. Não é baixinho, tá, gente? Peça número 13. Peça número 13. Temos este vestidinho de malha, bem bonitinho, ó. Vestidinho de malha, bem soltinho. Tá? Esse aqui vai vestir um 38, tá, gente? Ele tá 15 reais. Ele vai vestir um tamanho 38. Esse vestidinho, 15 reais, tá? Ele é de malha, tá, gente? Às vezes o pessoal pergunta tecido, gente. Eu sou um pouco leiga. Já tentei estudar tecido? Já tentei. Eu lembro? Não lembro, gente. Peça 14 tem essa saia. Deixa eu ver que marca que ela é, gente. Ai, eu já peguei essa saia. É esquiz de luxo. Uma coisa assim, tamanho 42, ó. É uma sainha vermelha. Ela tem esse recorte aqui na frente, ó. Ela é bem bonita. Tem um zíper bem bom também. Ela vai vestir 42. Pra mim, com 1,65m, gente. Ela fica um pouco acima do joelho, tá? Não muito acima. Fica quase no joelho essa saia. Ela é bem bonita. Só tá amassadinha mesmo, ó. Ela é um vermelho bem bonito. E essa saia aqui, ela tá 18 reais, tá? Ela é da marca Ilícito. Marca boa, gente. Eu já peguei várias peças dessa marca aqui. Tamanho 42, tá? Peça número 15. Gente, esse vestidinho, peça 15, ele vai servir exatamente um 36, 38 no máximo, tá? Olha a cinturinha disso aqui, gente. Fala sério. Esse vestido aqui, ele é pra uma pessoa bem magrinha, tá? Ele é da marca Rabuche. Tá tamanho 34 na etiqueta, gente. Eu achei ele tão fofo. Ele tá tamanho 34 na etiqueta, gente. Será que eu acho alguém com tamanho 34? Olha que lindo. Ele é midi, gente. Ele é comprido. Da marca Rabuche, tá? E esse tubinho aqui, ó. Ele tá 23 reais, gente. Perfeito estado, tá? Ele é um tubinho perfeito estado da marca Rabuche, tá? Ah, ele tem bolsa aqui? Não, ele só tem um recorte. Parece bolsa. Esses dias eu vendi um vestido pra Jéssica, minha cliente, gente. Tinha bolsa e nem eu tinha visto. Ela que viu quando chegou, ó. Tá vendo? Ele tem esses detalhes assim, tá? Vai vestir um 34, peça 15. Peça 16 tem esse vestido que é bem bonitinho também, ó. Ele tem essas cores, tá? Atrás ele é preto, liso. Ele vai vestir do 38 ao 40, tá? Vai vestir 80 de busto, ó. Bem bonitinho. E ele tá 23 reais esse vestidinho, tá, gente? Tem um tecido bem fluido, né? E pra mim com 1,65 ele vai até o joelho, tá? Vestidinho bem bonito. Bora lá. Peça número 17 tem essa blusa. Eu acho lindas essas estampas assim, gente. Eu acho bem chiquetosa, né? Olha que linda essa estampa. Peça número 17, tá? Tá 15 reais, gente. E ela vai vestir um 38, 40, tá? Vai vestir 80 de busto. Próxima peça, peça número 18. Tem essa blusa. Eu achei ela uma graça também. Ela é de algodão. Ela vai vestir um 38, tá, gente? 38. Ela tem esse detalhe aqui na manga. E ela tem essa finalização assim, ó. Tá? Ela é uma batinha muito, muito lindinha. Ela tá 15 reais. Peça número 18, tá? Eu achei ela bem gracinha, essa blusa, ó. Pra quem veste 38. Mais uma peça pequena, gente. Mas essa aqui eu peguei. Porque ela é da Ralph & Lauren. Que é uma marca bem boa de roupa, tá? Ó, é uma blusa básica. Ela tem essa manguinha dobradinha. Gente, ela vai vestir até um 38, tá? Ela estica. Peça 19 da Ralph & Lauren, gente. Marca boa, tá? Ela tá bem conservadinha. É uma camisa de malha, tá? Uma blusinha de malha, ó. Como vocês estão vendo, assim, ó. Tá lindinha, gente. Da Ralph & Lauren. Só 18 reais, tá? Tamanho P. Peça 20. Eu achei lindo esse vestido também, gente. Ele é todo de borboleta. Ele tem esse detalhe de rendado. Que eu achei bem rico, assim. Bem bonito, né? Olha que lindo esse rendado. E ele tem o tecido todo de borboleta, tá? Eu achei o caimento dele também é bom, ó. Ele tá 23 reais vestidinho de borboleta, tá? Pede pelo número da peça, gente. Peça número 20, tá? Peça 21. Tem esse vestido. Ele vai vestir um 46. Ele é bem longo, gente. Pra mim, com 1,65m. Ele vai quase no meu tornozelo. Com 1,65m, tá? Ele tem esse tipo de tecido. E embaixo ele é assim, ó. Tá? Ele é nessa cor que vocês estão vendo, tá? Ele tem forro. Toda a extensão dele, né? Então, ele não é... Não é um vestido que vai ficar transparente. Ele tem zíper que abre até aqui. Tá? E esse vestido tá 25 reais, tá, gente? 25 reais. Peça número 21, tá? Peça número 22. Tem esse vestidinho de malha. Ele tem essa manguinha flare. Tá? Ele é assim, ó. Tem um elástico aqui na cintura. Tá? Um vestidinho bem bonitinho. Ele vai vestir um 38, tá? Vai vestir um tamanho P. Peça 22, ó. Tá 20 reais, tá? Bem lindinho esse vestido. Ele estica, tá, gente? Ó. Ele super estica. Vai do 38 ao 40, com certeza, tá? Vai do 38 ao 40. Agora, tem umas calças aqui, gente. Plus size. Peça 25. Peça 23. Peça 23, gente. Tem essa calça da MAC Jeans. MAC Jeans. Acho que é assim que fala, tá? Eu acho que ela é uma calça importada, gente. Ai. Ela diz plus size aqui. Ela vai vestir um 46, tá? Vai vestir um 46 plus size, né? Ó. Uma calça preta da MAC Jeans. Ó. O coso dela é bem alto. Tá vendo? O coso dela é bem alto. Ó. Ela tá assim, entre as pernas. Uma calça bem conservadinha. Da MAC Jeans. MAC Jeans. Sei lá como é que se traduz, tá, gente? Essa calça aqui tá só 25 reais, tá, gente? Ela vai vestir... Acho que vai vestir um 48 isso aqui, gente. Eu acho que é 48. É que não tem tamanho brasileiro, sabe? Só tem tamanho 40 e tamanho 34. Eu acredito que ela vai vestir um 48, ó. Ela é bem grande, tá? Bora lá pra peça 24, gente. Tentei ser bem breve nesse vídeo, que eu já tô atrasada. E tá bem calor aqui e eu estraguei meu ventilador, gente. Botei comprar um ventilador. Peça 24 tem essa calça. Achei ela bem bonita. Ah, e ela é da marca Extra Charme. Extra Charme por size, tá? Tamanho 54, gente. Mas ela vai vestir aí um 48,50, tá? Achei pequena pra 54. Ó. Ela tem essa cor, né? Um pouco mais forte que vocês estão vendo. Ela é bem assim a cor dela, tá? Essa calça tá 25 reais, gente. Quase bem alto, ó. Tá? E ela tem elastano, tá bom? Vai vestir aí um 48,50, tá? Tá 54 na etiqueta. Peça 25 e última, gente, desse vídeo. Temos essa calça. Também plus size, ó. Essa aqui tá amassada, né, gente? Releva. Tá tamanho 48 na etiqueta. Masculina, né? Ó. 48 masculina. Ela tem elastano, tá, gente? Ela tem elastano. Quase dela é bem alto. Tá? Bem alto com as dela. Tá amassadinha. Ó. Uma calça bem boa também. Plus size, gente. Por 25 reais, tá? Essa aqui vai vestir 48 na etiqueta, tá? Então esse vai ser o vídeo, gente, de hoje. Tá bastante confuso aqui em casa, gente. Por conta de obra. Eu não tô conseguindo me dedicar muito a esse espaço. Ai, tá bem, tá bem. Olha, se vocês vissem a bagunça que tá lá na frente da minha casa, gente. Quem me acompanha nas redes sociais tá mais ou menos visualizando aí. Pó, 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 gente, que eu não sei. Olha, tem que botar meu aspirador pra funcionar depois. Mas é isso, gente. Tamo aqui na luta, né? Tentando melhorar nosso trabalho. Fazer lá na frente. Abrir o público. E o trabalho maior depois é levar tudo isso aqui pra lá. Mas se Deus quiser, já deu tudo certo. Com certeza, né? Já botamos parede. Já botamos forrinho. Já vai ter luz também. E é isso, gente. Fé em Deus. Agora só os mínimos detalhes. Eu acho que em abril a gente já se muda pra lá. Não vou me mudar agora em março, que ainda precisa pintar. Mas em abril a gente já estará lá. Tá bom? Hoje vieram medir, gente, a placa pra fazer uma fachada. Eu fiz parceria com uma empresa de telefonia. Que eles te dão a placa, um contrato de dois anos, né? E aí não te cobram nada. E eles mediram todinha pra mim. Só pra vocês terem uma ideia, gente. Uma faixa, um lado, vai ser ele, né? Um lado tem oito metros de comprimento, gente. Só pra vocês terem uma ideia. A fachada do brechó vai ter oito metros de comprimento. E a lateral dele tem três e meio, tá? Então vai ser uma peça razoavelmente grande, né? Graças a Deus, gente. Então é isso. Um beijo pra vocês. Aguardo vocês lá no WhatsApp. Compra bastante, porque a mãe aqui, ó. Tá passando cartão, gente. Lá na madeireira. Ai, gente. Eu tô só pelo momento que eu vou parar de gastar. Porque por enquanto, gente, só tô gastando. Mas é isso, né? Graças a Deus que a gente tem pra gastar. Mas continue comprando, né? E é isso. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.